Olá, meu nome é Newton Luna, estamos aqui no canal Área de Treino, mais uma vez muito obrigado pela sua participação. E outro assunto muito importante aqui hoje também, quais são os efeitos aí da creatina no seu corpo? Muitas pessoas pediram para eu produzir esse vídeo, mais um vídeo, esse não é o primeiro sobre creatina aqui no meu canal aqui no Área de Treino. Já passamos aí de mais de 3 milhões de visualizações, mais de 60 mil inscritos, muito obrigado e compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas também. E sobre creatina, é importante utilizar, tem efeito mesmo, traz prejuízos? Claro que é importante saber inicialmente que a creatina sim, vai aumentar a sua força muscular, isso não se discute. A creatina aumenta a potência, aumenta a força e se vai aumentar a força muscular, o seu desempenho nos treinos vai ser muito melhor. Você vai conseguir colocar cargas maiores no supino, no leg press, então é claro que os efeitos na hipertrofia muscular, no ganho de massa muscular, vão ser muito maiores. Claro, deixa eu só comentar aqui inicialmente, que se você tiver algum problema aí de saúde, saúde, ou mesmo se você está pretendendo iniciar aí, usar a creatina, sempre é muito importante também pedir a opinião do seu médico. Aqui no canal Área de Treino é para falar de uma maneira geral, não estou aqui recomendando o uso de creatina, eu falo dos seus efeitos fisiológicos, eu estou falando da fisiologia, do funcionamento do corpo. E aí procure um médico para dizer se você pode ou não pode estar usando a creatina, mas avalie depois esse vídeo para você ver e conversar com o seu médico, para passando essas informações para ele, ele poder já te direcionar a quantidade e tudo mais, tudo bem? Então, melhora a força muscular? Sim. Outra questão muito importante, aliás, deixa eu comentar só que a creatina já é estudada desde a década de 20, desde 1920. Ela é dependente sim de carboidrato, da insulina, então para quem usa a creatina é importante também não esquecer do carboidrato, porque a creatina é insulino dependente, participação da insulina é importante e também é importante no ganho de massa muscular. Uma questão que as pessoas também perguntam é, será que eu preciso repetir sempre, usar sempre a creatina no mesmo horário? Não. A creatina é de uso crônico e tem vários estudos mostrando muitas pessoas durante muitos meses e anos usando creatina e não trazendo nenhum malefício para a sua saúde. Claro, a gente tem que analisar quais foram essas pessoas, pessoas saudáveis, quais foram esses artigos, não dá para generalizar para toda a população mundial. Tudo bem, mas é para dizer que na maior parte dos estudos praticamente não trouxe malefício nenhum para essas pessoas. E qual é a quantidade que geralmente os estudos trabalham, as pesquisas trabalham? Em torno de 3 a 5 gramas de creatina por dia. Nosso corpo produz creatina? Sim. Se você usar como suplemento, nosso corpo vai diminuir a sua produção? Sim. Mas depois de 2, 3 dias que você corta a creatina, o nosso corpo volta a produzir. Mas o que é importante é saber que essa dosagem de 3 a 5 gramas, eles usaram diariamente. Aumentava sua resistência, sua potência, sua força muscular e é claro que o crescimento muscular era muito mais rápido. Ela engorda? Não, creatina não engorda. Ela atua lá na célula, lá no músculo, tudo bem? Então não vai engordar a pessoa. Outra questão também importante, devo ciclar a creatina? Alguns estudos mostram que você pode ciclar de tempos em tempos com orientação do seu médico, da sua nutricionista, do profissional da educação física. Ele vai te orientando a ficar uma semana com 10 gramas, depois volta para 2, 3 gramas, não passando de 5. É uma estratégia também interessante e que, claro, traz grandes resultados para a massa muscular. Ela precisa tomar mais água e ela retém água? Não, ela não vai reter água. Mas é claro, na parte celular, ela não retém água de uma maneira geral, mas em termos celulares, sim. E aí sim, começa a proporcionar ainda mais, que a água é muito fundamental e de fundamental importância no processo de hipertrofia. Outra questão também importante, as pessoas perguntam, mas Newton, usar a creatina, ela aumenta a minha pressão arterial? Não, a creatina vai atuar na célula do músculo. Pressão arterial são as nossas artérias, são os nossos vasos, é a parte hemodinâmica. Então, creatina não vai tornar você hipertenso, tudo bem? Não vai aumentar a sua pressão arterial. Então, aqui foi para esclarecer alguns aspectos importantes aí da creatina. Se você usa a creatina, fica um pouco mais tranquilo, que não vai ter prejuízos aí para o seu organismo. E ela auxilia, sim, no ganho de massa muscular, no rendimento, no desempenho. Ela favorece a recuperação, ou seja, quando você gasta energia, nós temos aí o trifosfato de adenosina, o ATP. Todo o ATP é o que vai gerar energia para o nosso corpo quando ele é quebrado em ADP, em trifosfato de adenosina. E aí do ADP para o ATP, você tem um gasto, tem um custo para de novo formar ATP, para de novo gastar. Nosso corpo é sempre assim, para gerar energia, para eu estar aqui conversando com você, falando, para estar treinando, eu estou gastando ATP. Isso é a molécula que gera energia para todo o nosso corpo, o funcionamento de tudo. ATP vira ADP. E de novo, o ADP precisa formar ATP. E tudo isso, se você tiver uma creatina, fosfato, ela vai te favorecer essa creatina, favorecer essa recuperação. Por isso, a pessoa que usa a creatina, rapidamente se recupera, rapidamente já tem energia, tem mais força, e o final da série se torna muito melhor, você consegue aumentar as cargas mais rapidamente na musculação, e é claro que o ganho se torna muito mais significativo, mais rapidamente. Tudo bem? Então, aqui foi nesse vídeo para esclarecer as características, as propriedades da creatina. Mas nunca deixe de procurar um médico, um especialista, uma nutricionista, para estar te orientando, porque aqui o canal é para falar de uma maneira geral, o princípio da individualidade. Cada ser humano tem um princípio da individualidade, precisa ver se pode utilizar, quanto pode utilizar, por quanto tempo. Nunca deixe de passar por uma consulta médica e uma nutricionista para estar te orientando, qual é a dosagem, se você pode ou não, e qual a dosagem, quais exames você deve fazer, para estar acompanhando aí toda a sua saúde, seu hemograma e outros exames de alguns outros órgãos também. Tudo bem? Se você curtiu esse vídeo, clique no curtir e se inscreva aqui no canal Hora de Treino. Para quê? Para sempre estar recebendo novidades sobre emagrecimento, hipertrofia, aumento de massa muscular. Aqui a ideia é promover longevidade com qualidade de vida. Compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais com mais pessoas. Vamos compartilhar informações e ajudar mais e mais pessoas. Mais uma vez, muito obrigado, meu nome é Newton Nunes, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.